Bom dia meninas, tudo bem com vocês? Então meninas, hoje é domingo, são 7 horas da manhã e eu aqui resolvi gravar um videozinho pra vocês de hoje na verdade eu vou gravar só a nossa manhã, tá? pra não ficar um vídeo muito longo e tal e eu tô bem, bastante atarefada, né? então eu vou gravar só a manhã pra vocês, tá? hoje eu já acordei, já troquei o João Miguel, já dei de mamar pra ele já fiz toda aquela rotina com o bebê, né? que quando acorda eles precisam dos cuidados e agora eu vou gravar pra vocês o que eu faço, tá? de manhã eu costumo fazer todos os dias da verdade inclusive no domingo, né? nessa pandemia a gente não tá podendo sair pra nenhum lugar então a gente fica em casa ralando pelo menos aqui em casa eu não tenho isso meu esposo tá lá fora já, né? cortando grama e tal e eu vou ver se eu gravo um pouquinho pra vocês também dele lá, fazendo as coisinhas e é isso eu quero também pedir quem não é inscrito no canal se inscreva deixa o like quem gostar, tá? não esqueça de ativar o sininho que é muito importante pra vocês não tentei nenhum vídeo perdão, gente e aqui em casa agora são sete horas da manhã tá tudo desorganizado então aqui em casa tá tudo desorganizado, né? porque é luta, né, gente? três crianças, né? um sendo um de um mês e um esposo pra você então, gente bora pro vídeo agora são sete e quinte amanhã eu preparei um cafezinho com ele aqui pra mim um pão bem rápido né? eu vou tomar um café agora e já vou pegar no serviço gente, esqueci de falar esse pão aqui eu fiz com goiabada vocês já comeram muito bom uma delícia olha quem tá rindo oi bebê cadê a vida? diz mamãe ah, minha coisa mais rica vida oi vida companhiazinha de mamãe gente é para oito dias tudo bem com vocês? aí, gente tá aqui tomando meu café isso é uma delícia pena que engorda muito bom pausa pro tetezinho do João Miguel ó tá aqui mamando acabei de tomar meu café já gente acredito que agora ele vai dormir aí eu consigo fazer manivelar minhas coisinhas ó tá com soninho já tá levando uma surra de tete mãe né mãe é lindo, né gente ele fica tão vermelhinho não sei porquê hum, coisa mais fofa aqui ele já dormiu ó ele mamou rapidinho tá dormindo minha coisa linda tá cheio de bruto agora eu vou botar agora eu vou botar ele pra rotar e botar ele no bercinho agora a gente vai escovar o dente uma dica, gente essa parte daqui é muito boa eu amo muito boa mesmo e barato eu acho um preço bom escovou o dente tá gente colocando essas coisinhas aqui no varal que eu vou colocar umas roupinhas pra lavar tá pra ir adiantando tchau Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí